E agora, antes de partir, vamos comer aqui a última refeição portuguesa, estamos agora na Ponte Vasta Gama a passar e pronto, acabámos de deixar o carro, nós havíamos todos paradinhos lá daquele lado, vamos apanhar o TGV para aquele lado, como estamos a ver ali, é TGV Temos aqui o nosso apartamento, que é aqui, os celigetas se inspire, vamos a ver que é muito pequeno E antes de ir para Paris, vamos passar a encher aqui o bucho, e temos aqui um restaurante em Setúbal, vamos a ver que é este aqui, este restaurante, temos aqui o meio livre, estão a ver como é que é? Os preços é, férias ao meu jantar, R$10,85, o Fê com o meio da descrição, R$14,95 Então vamos lá tirar aqui, pescado carne de vaca, tiraste lula e cota, caminhão e frango Tu me trouxestes o apoio para pôr-te aí? Temos o que não? Vai buscar! O que é isto? Serias do mar? É o que tu gostas! Lombo! Trope só e... Temos aqui também... O que é onde temos? O que é onde temos? O que é onde temos? O que é onde temos a ver ali? Tão de ver ali firsti Um apertaimento. Tchau tá! Tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau tchau. Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Vamos lá. Temos aqui o preço das garrafas de sumo, 1 litro e meio, 5,95. Esta custou 5,95, esta Coca-Cola. E agora, antes de partir, vamos comer aqui a última refeição portuguesa. E a Lucy já está ali já a malhar a dela. E já chegou os nossos brilhados. O meu e o da Lucília já chegaram. E já está, já acabámos. 26,85 euros. Foi aqui deste lado. Temos ali uma marcadora daquele lado. E estamos em Setúbal, como eu estava a dizer. Passamos aqui o restinho da Coca-Cola, de 1 litro e meio. Vemos os dois. E vamos para o carro. Temos daquele lado para apanharmos o avião para França-Paris. E está o arco-íris daquele lado, do lado direito da Ponte Vasta da Gama. Estamos agora na Ponte Vasta da Gama a passar daquele lado, é a Ponte 25 de Abril. Deve estar a chover aí daquele lado, como estão a ver. E vamos neste momento a caminho de Paris, em França. Não. Para mim vás de caminho do aeroporto. É, pois. Para mim vamos a caminho do aeroporto. Não vás de carro, vás de avião. Pois, vamos de avião. E pronto, acabámos de deixar o carro. Está ali o senhor de Cilvento, que é o senhor que estava ali. Está ali naquela Marte do Meio. O senhor e entregámos da chave, que é do Parcos. E depois quando viemos, também, ligamos para ele. E ele vem cá atrás da Vitória ao mesmo sítio. Este aqui é o Terminal 1. Que é ali daquela frente. É o Terminal 1. E deixámos aqui o carro agora. Ali temos o ticket para ir buscar. O ticket para ir buscar ali. Vemos ou se não havia haver. Cá estávamos o ticket. Vamos lá, Lucília. Vai carregadíssima. Com um mochilão maior que o dela. Não pesa nada. Não pesa nada? Estavas tu preocupada com isso? Isto também também. Isto também. Então vamos lá. Os dois aventureiros. Paulo e Lucia, já fostes. Juntos. Já disparou o alarme por causa do que é que era aqui nos elásticos. Os elásticos, apenas chineses. Os chineses. Estamos lá embora para a porta. É. 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 Talvez o que ela é grande. É adicina o pedido. É. 3 euros e 40. Finalizado o pedido. É, não obrigado. Finalizar o pedido. Agora é só aguardar, a nossa vez, e aqui vamos a nossa coca-cola de 3,40€, e nós vamos para a exposição aqui deste lado, e a Lúcia está ali daquele lado, então com ela entregar-lhe a coca-cola, ainda podes desfrutar aí a coca-cola de 3,40€, queres lucho, queres buscar ou ainda já sabes, agora bebe, como é que está aqui o nosso bolo, 16, 16, ainda não está, não te consegue ver ainda, é a seguir, é a seguir a porta, como dá a ver ali, e temos aqui o nosso mapa, este aqui é o Google Wallet, onde temos aqui um passo, aqui temos um mapa, com a legenda, temos aqui tudo o que vamos fazer, com os vários dias, está aqui tudo programado, então damos aqui um mapa para o lado, estão a ver, aqui, está aqui já previsto, estou os sítios a visitar, estou aqui alguns, ainda falta aqui mais de sítios, e, aqui temos aqui mais, sítio e mapa para navegar lá, um ouvido para navegar lá, um andar de alento para publicar para outra, para outro trajeto, que ainda podemos dizer depois, tudo good to go, também comida económica, temos aqui mais programas de mapa, podem haver aí em casa, todos os problemas que nós temos, como viam, achamos a garrafa de água na casa do dono, estão a ver o nosso mochila, vamos a ver se passa, tem esta versura, esta está um bocado ainda flexível, já para apertar, estou a ver, ainda consegue apertar um bocado mais, a minha e a da Lúcia, que não está, ainda com alguma folga, dá para acolher um bocadinho mais, esta é da Osprey, são mochilas da Osprey, as duas, as duas, ainda tem uma folga de mão, que deve estar para ali alguns, o aeroporto tem wireless de borla, como estão a ver, estou ali ligado, então a porta é, é o S verde, número 15, que é para, ali temporariamente é para aquele lado, então, estás a vê-los aqui, Lucília, os aviões todos paradinhos, lá daquele lado, olha este aqui, tão grande, todos parados, vamos lá ir para a frente, ali é que é o S15, para aquele lado, e pronto, cá estamos nós no S15, à espera do nosso voo, olha para aqui Lucília, temos aqui a capa, temos ali, para o Richard de Gold, 17,5, aqui através da aplicação da Reiner, estamos a ver com o avião, que partiu de Madrid, e vim para Portugal agora, o avião onde vamos, estás a ver, e vai ali, ainda está em Espanha, vai passar para Portugal, e vai andar, pois na vida ia andando, então, tem que chegar cá horas, a gente vai falar, pronto, e já passamos, e já vamos nós aqui, não chegaram a ver as malas, a Lucília passou, podem vir para cá, sabemos que nós vamos trazer muitos queijos, não é queijos da Suíça, não, e fizeram descalçar as botas, fizeram descalçar as botas, pois, vamos lá ver, nem brincaram com a mala, vamos lá ver, agora outra vez, que essa é a vinda para cá, que vão ali, caso calhar, estamos à espera, mas, é para ir por a frente, vamos por a frente, vai lá, vamos por a frente do avião, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é para a máquina, tem que dar cuidado de si area, até teme, nele, está em um tecarrinho? Na, não é parecido, não é parecido da tua, não é Desta vez tivemos sorte de ficámos com o lugar vazio ao lado. Vamos só. Vamos esperar agora pela nossa vez, os desafios estão aqui. Vai haver rotura. Aquilo vai agora. Vai aí agora. Vai ele cada vez. Acabamos de aterrar em Paris, aqui em França, eu e a Lucília, e já fomos ali à casa do banho. E agora esta é a minha sétima viagem, é a terceira viagem da Lucília, e vimos a Torre Eiffel, aposamos já de noite, aqui é mais uma hora aqui em Portugal, horário de inverno. Já estamos a falar com o nosso AirBnB, e vamos para lá agora. Com bocadinho atraso, o senhor agora está a me mandar mensagens, vamos lá ver. É bem grande o aeroporto, são neste momento 9 horas da noite, acho que o bar está um bocadinho suja, cá vamos nós, está um pouco vazio, bonitos assentos. Não tem nenhuma inspecção, é a saída direta. Vamos apanhar o TGV para aquele lado, como estamos a ver ali. É TGV, TREN. 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 É o trem, pronto, está bem. Vamos ver aqui o nosso mapa. Oi. É assim o mapa que é para aquele lado, então vamos lá. O melhor de ficar à volta, chegamos lá às 10h30. E estamos a chegar, estamos a ver já ali o comboio, o Ré. E aqui está outro, não sei o que é que este é, mas vamos lá ver para onde é que isto vai parar. Estamos aqui lá, estamos aqui a este lado, não sei. É a mesma coisa. Vamos para aqui. Está tudo ali para aqui, mas para aqui também. Vamos também para aqui. Não tem outros nomes, tem Paris. Já vamos ver para onde é que vamos. Bom, é só chegar ali e pagar os dois cartões, os dois tickets que deu 11€ e tal, não foi? Acho eu. Cada bilhete desce ao Paris, na Ré. E agora vamos apanhar ali onde estão a passar aqueles senhores, é que nós vamos usar o bilhete. Aqui não é como em Londres, que usámos o multibanco, temos que mesmo comprar o ticket de contacto, não estava fazendo nada, tive que meter o cartão dentro da máquina. Vamos lá. Temos ali a máquina para validar os ingressos. Pronto, já validámos os bilhetes e agora vamos para o comboio que está ali, há de chegar. Para continuar. É só introduzir os dias da máquina, ela retorna-nos e diz que está tudo ok. Agora é só esperar o comboio. Deve ir para a Abours, não sei qual é que é. Está a descobrir agora aquela coisa. Agora é de Paris. Sud, sud! tem dois no aeroporto está ali o final é a última linha por isso vão os dois para paris tanto faz meter-se de um como no outro vão os dois para o mesmo sítio o que é que foi a gente estava a dizer depois voltar para trás estamos já aí né estamos já aí vá senta-te aí e aí e aí e aí e aí E já saímos do metro e agora vamos direito ao nosso pequeno apartamento e a Lucina está com frio, esta portuguesa está com frio, é aqui em direto do canal Almas. Queria estar lá em Vila Nova de Mil Fontes e não fizesse frio, vamos ver para aqui, não presta o tinto, vamos ver que ela está toda ali à frente, toda dourada, mas vamos aqui para o lado esquerdo, vamos ver no GPS, para onde é que é, esta volta, é aqui para as terras parisienses, Então este aqui é o nosso apartamento, que é aqui, a Lucina já está sem espírito, estamos a ver que é muito pequenino, não é? É boa, é o suficiente, temos aqui o frigorificozinho, frigobar, como estou a ver, deixa eu ver se é que é, fogão, microondas, isto aqui é o que deve ser, ah, umas coisitas, e aqui, e aqui, pratos, temos ali aquilo, isto aqui é a cama, Olha o que tem chapa, aqui é o guarda-fato, o senhor já meteu ali a mala, e aqui deste lado é a casa do banho, é um pequeno apartamentozinho aqui no, aproveitam tudo, estão a ver a casa do banho, Ainda mais perto assim, a luz deve ser esta, não, esta, 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 esta as luzes assim, vamos lá ver ali, opa, o termo-loculador é grande mesmo, não é? E este foi 600 euros, hoje em dia está tudo? Pois, também queria que estava muito bem localizado, vamos lá meter aqui, vou ver aqui o pão nova, tem vista logo ali para a rua, Opa, quando a luz se descobriu, como é que isto abre, é pá, parece que está bem vedado, é um porradão de coisas, e tem outra ainda, Está até o aquecimento ligado, pois, e agora vamos parar, vamos fazer suspense, aqui a nossa vista da rua, é, aquilo para a rua, vem, vem para isto, Vamos para a rua principal, é, em pé, que é isto aqui do, do apartamento, vale isto ou não, temos ali, uma vistezinha de espadeira, aqui, 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 não deve ter nada, Ah, manta-se assim, ah, manta-se aí, com o botãozinho, não sei quem, pronto, bom, então vamos lá, aqui, não liga nada, então vamos lá, O que é que achas aqui da comida? O que é que achas aqui? 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 Já está a chover Olha para a língua, vai para a máquina Pois fica mal, vá Faz adeus Tchaaau Paris Paulo Lúcio Bienvenuto Veneza Encontramos-nos no Sara Estamos por Marrocos Da Serra de Nevada Por Londres Por Gibraltar E na Ilha Terceira Nas Berlengas Tchaaau Tchaaaau Tchaaau 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 Obrigado.